Como previsto, um Robert Whittaker bem mais estratégico e principalmente mais emocionalmente contido Deu as caras no UFC 271 desse sábado Isso significa que aquele tiroteio maluco do UFC 243 que favoreceu demais o Israel Adesanya Striker mais longo e técnico, deu lugar a um jogo de xadrez extremamente parelho Justamente o que sempre esperamos do encontro entre os dois melhores pesos médios do mundo E dois dos três melhores da história na divisão Por isso que tanta gente estava achando que o Whittaker, Zebra na proporção de 3 para 1 nas principais casas de apostas Podia quebrar a banca, porque ele tinha potencial para render muito mais do que no primeiro encontro entre eles E rendeu, mas não no primeiro round, aliás os primeiros 5 minutos deixaram a impressão de que o nigeriano atropelaria mais uma vez É simples, Adesanya é embaçado porque o carro-chefe é o contra-golpe Mas se você decide esperar e não agredi-lo, são 2 metros e 5 de envergadura de braço e 1 metro e 15 de alcance de perna caindo em cima de você Lembram que o Borrachinha também decidiu esperar? Pois é, o Whittaker começou a engolir jab limpo, inclusive levou o knockdown Além de ter a perna da frente e a esquerda machadada repetidamente como o brasileiro Que foi obrigado a sair para o jogo com essa mesma perna já comprometida Entenderam mais ou menos? Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come Encurtar a distância para evitar as pernas, os chutes e a envergadura é ruim Mas se afastar e ser vítima desses também é No segundo round, o Whittaker precisou avançar, senão a sua perna ia para o cacete E acabou tendo algum sucesso graças a dois movimentos O cruzado com a mão esquerda, a da frente e as quedas Ainda assim, o ex-campeão só encaixou 12 golpes, jogou 21 no vazio e não fez nada com a queda Adesanya levantou imediatamente Sobre o resultado final, adianto o seguinte Não vi polêmica nenhuma A luta se resume a dois rounds muito claros para o Adesanya Os rounds 1 e 3 E três rounds bem apertados O 2, o 4 e o 5 Desses apertados, o Adesanya ainda conectou mais no segundo e no quinto Ainda assim, marcaria os rounds 4 e 5 para o Whittaker Como marcaram dois dos jurados Achei um 3 a 2 até bem tranquilo de se ver E a gente só não teve a carnificina da primeira luta Porque o Whittaker anotou uma postura dessa vez completamente diferente Ou seja, o cara agressivo, caçador de cabeça Deu espaço a um contra-golpeador prudente Que jogava a mão esquerda e logo procurava uma queda Não me entendo errado O Whittaker até botou meia dúzia de excelentes cruzados de canhota Que entraram limpos Mas no final de 25 minutos de prosa Também engoliu quase 30 golpes significativos a mais E apesar de ter convertido 4 quedas e mochilado o rival numa ocasião Adesanya se livrou de todas essas posições com facilidade incrível Não passou qualquer perrengue na luta agarrada De muita gente contestando o resultado Dizendo que um terceiro encontro é obrigatório até imediato Mas realmente não vejo assim Pra mim, assim como o Marvin Vettori na última rodada O Whittaker parecia mais interessado em terminar inteiro Do que de fato virar campeão E pra um cara do nível dele fazer o antejogo certinho E cumprir o plano arrisca Vai sempre render um ou outro round Só talvez não o cinturão contra o Adesanya Sim, rolou muita controvérsia Michael Chandler, por exemplo, disse que o Adesanya foi pra fazer sparring Não se arriscou De repente tá confortável ali no novo contrato Justin Gaeth e Chelsea Sonnen viram vitória do Whittaker E Hanselke Maeve disse que Adesanya é dinheiro fácil Porque tem zero wrestling Na coletiva de imprensa, o Whittaker garantiu que vai continuar amassando todo mundo Até encontrar Adesanya de novo Isso eu acho até provável Acho sim que os dois estão um nível acima do resto da categoria Entre Marvin Vettori, Paulo Borrachim e Sean Strickland Se o Whittaker maceta dois desses, não tem jeito É outro tire-o-shot Assim, apesar da derrota, o cara parecia bem contente na conversa com os repórteres, né Transparecia um certo orgulho do progresso que teve da primeira luta pra essa Como quem tivesse chegado perto de resolver um mistério Adquirido confiança, né De perto ali, viu que o monstro não é tão feio pra na próxima oportunidade cometer o crime No final das contas, o campeão foi conservador Fez apenas o suficiente E correu certo risco de alguém enxergar os rounds 2, 4 e 5 contra ele? Sim, correu Mas o meu ponto é que essa não era a pontuação mais provável Na luta contra o Yoel Romero, por exemplo Adesanya foi bem mais conservador O resultado mais controverso, na minha opinião E ainda assim, os jurados deram pro cara Porque ele tem um estilo de lutar, de tocar o adversário a todo momento Que no final das contas, na dúvida Sempre pontuam pro Adesanya Nesse quesito, ele é muito parecido, inclusive Com o companheiro de treinos, Alexander Volkanovski Eu só não acho que hoje ficou algo pendente entre eles Então Adesanya pode avançar tranquilo pro próximo desafio Esse desafio, aliás, já tá dado É Jared Cannonier Que duas lutas antes, canonizou o Derek Bronson Com uma brutal saraivada de cotoveladas Dana White já até garantiu o encontro entre os dois E Adesanya se mostrou feliz por finalmente encontrar um rosto novo nessa divisão Essa luta pode, inclusive, sair mais cedo do que tarde Já no meio do ano Porque o nigeriano tá fresco e quer voltar a lutar logo Sobre o Whittaker Acho que ele vai acabar emparelhado com o Marvin Vettori O Paulo Borrachinha Ou quem sabe até o Luke Rockhold num eventual retorno Porque se botam ele agora contra o Sean Strickland Que é a grande novidade ali no topo da divisão A chance do garoto ficar pelo caminho é enorme Mas claro, esses foram apenas os meus dois centavos O meu ponto de vista O que vocês acharam sobre o resultado de Robert Whittaker versus Israel Adesanya Também marcaram um 3x2, claro A favor do atual campeão Ou não Viram algo completamente diferente Tipo, uma vitória mais tranquila do Adesanya Ou até a vitória do Whittaker Tô curioso pra saber a opinião de vocês Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Nos comentários Deixem um joinha que ajuda bastante a palavra do 6 round circular pelo YouTube E se quiser nos ajudar ainda mais Considerem virar membro pra concorrer 5 camisas do 6 round todo mês Participar de conteúdo exclusivo, né? É só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo E também não percam a outra resenha que rolou desse mesmo UFC 271 Em que falei sobre Jerry Calonnier versus Derrick Bronson E Taitul Vaza versus Derrick Lewis Falei sobre as duas lutas no mesmo vídeo É só clicar no link aqui do lado assim que a resenha estiver disponível Beleza? Grande abraço a todos Muito obrigado pela audiência de sempre E até a próxima